Fala galera, quem fala é Karan aqui do canal Dev Investidor E aqui é o Antônio do 1% Investidor E hoje a gente está aqui para gravar o quinto e último vídeo da série Qual o melhor cartão de crédito E nesse vídeo a gente vai trazer gastos superiores a 8 mil reais Bora? Seja bem-vindo ao canal Dev Investidor Canal esse que a gente fala sobre tecnologia e também fala sobre investimentos Sempre tentando trazer o paralelo de um com o outro E hoje eu estou com uma participação especial de um amigo, irmão, meu mentor financeiro Antônio, lá do 1% Investidor Prazer galera, a gente tem que dar uma participação para falar um pouco sobre milhas aéreas Um conteúdo novo aqui no canal do Karan Ele está com essa saga aí A gente vai finalizar com chave de ouro falando de alguns cartões Que são bons para você utilizar para quem gasta acima de 8 mil reais por mês Só que tem um parênteses, um spoiler Nesse vídeo eu vou te mostrar como gastar 8 mil reais no cartão Sem gastar 8 mil reais de fato Para você conseguir ter um cartão top, um cartão black Como quem a gente conhece Sem você ter precisado necessariamente de uma alta renda Me ensina, tá? Porque essa eu não sei ainda Cara, o Antônio é o rei das milhas Quantas milhas tu já fez, cara? Cara, a gente está nesse mundo faz uns dois anos A gente também não é nenhum dinossauro no mundo das milhas aéreas Mas em torno de um ano, cara Só no ano de 2021 A gente fez em torno de 3 milhões de milhas Isso se você for vender Dá em torno aí de 64 mil reais 66 mil reais, cara Quantos de milhas Ou melhor, quantos financeiramente tu ganhou com milhas Mês passado? Cara, então Eu trabalho muito com operações de milhas Tanto para viajar quanto para vender, né? A gente tem o T5K Que é o nosso curso de empreendedorismo Onde eu ensino os alunos também a fazer dinheiro com milhas No mês de outubro, cara A gente botou como meta Fazer uma certa quantia de dinheiro com milhas aéreas A gente não conseguiu bater Mas a gente bateu 20 mil reais de lucro só com milhas Não é 20 mil de faturamento É 20 mil de lucro mesmo Para o seu bolso E no mês de novembro A gente botou uma meta assim bem audaciosa Que era fazer 50 mil reais de lucro com milhas aéreas E a gente conseguiu bater a meta E a gente ultrapassando Fizemos 58 mil reais de lucro somente com milhas aéreas Quem é do ramo pode estranhar Pô, Antônio, mas 58 mil Como é que tu fez isso? Precisou usar mais de um CPF? Não teve limite de vendas? Não Foi tudo no meu CPF Sem usar CPF de nenhuma outra pessoa E todas essas técnicas tu ensina lá no treinamento do T5K? Ensino Então pessoal Eu vou colocar aqui embaixo o site do Antônio Também para quem tiver interesse É um curso que eu recomendo Esse cara aqui por si só eu recomendo ele Então é um cara de caráter Que vale a pena acompanhar E cara Falando um pouquinho sobre esse universo do cartão de crédito Que a gente tem aí gastos com valor superior a 8 mil reais Não é todo mundo que gasta 8 mil reais Como é ter um cartão black? Então Nesse vídeo a gente vai listar alguns cartões bons para você Para você que gasta isso Mas tu pode assistir o vídeo e pensar Pô, mas eu não gasto 8 mil Então é o seguinte A maioria das pessoas que são chamadas de milheiros Pessoas que fazem milhas aéreas para vender E para viajar Pessoas gastam 50, 80, 100 mil reais por mês no cartão de crédito Só que elas não ganham isso Às vezes a pessoa tem uma renda de 5, 6 mil E está gastando 100 mil reais no cartão de crédito Como que ela consegue fazer isso? É que você usa o seu cartão para fazer operações com milhas Então por exemplo Há umas duas semanas Teve uma promoção na Esfera Onde você conseguia comprar 200 mil pontos E você pagava 7 mil reais Esses pontos você mandava para Smiles Você dobrava eles Viravam 400 mil pontos E você conseguiria vender por 8 mil e 800 reais Ou seja, você teve um lucro aí De 1.800 reais Na prática Você teve um lucro E você não gastou nada Mas no cartão de crédito Você passou 7 mil reais na fatura Então você gastou 7 mil reais no cartão de crédito Sem gastar Ajudou no relacionamento bancário Conseguiu ter renda Para conseguir ter o cartão top E ainda botou 1.800 reais de lucro no bolso Então quando a gente fala para você Que você pode gastar mais Sem gastar de fato É porque você vai usar o seu cartão Para executar as operações com milhas E não necessariamente vai usar o seu cartão Só no seu dia a dia Você consegue alavancar demais Usando o seu limite do cartão de crédito E cara, quando a gente vai para esse universo De cartão de crédito De fato é um universo que se abre Sim, é um leque São inúmeras possibilidades E precisa de dedicação, né Antônio? Com certeza É o que eu costumo dizer aqui Para o pessoal aqui do canal, né? O pessoal quer fórmula básica, né? Ah caramba, qual o melhor cartão de crédito para mim? Assim, cara Depende Exatamente Então não existe fórmula mágica Existe dedicação, foco Para conseguir saber o que esse cara aqui sabe Então é importante que a gente amplie Esse nível de percepção E não fique com aquela mente fechada, né? Hoje a gente vai trazer algumas opções De cartão de crédito Mas talvez aqui a melhor opção Não seja essa Talvez seja um outro cartão Que a gente não vai trazer aqui para vocês Exato Já para começar A gente tem aqui o cartão do C6BEN Que é o C6 Carbon É um cartão black já E o principal objetivo desse cartão Por incrível que pareça É para quem vai viajar Para ter acesso à sala VIP Ele tem uma pontuação excelente Ele pontua 2.5 pontos por dólar gasto Então se você quiser usar no seu dia a dia Já tem uma pontuação fenomenal Só que um benefício muito legal dele, cara É que você consegue ter acesso Às salas VIPs da Lounge Key A Lounge Key é uma empresa de sala VIP Sala VIP é um espaço dentro do aeroporto Onde você consegue comer, beber, descansar Tomar um banho, tudo de graça Faz total diferença No mundo No Brasil que a gente vive Onde custa R$50 um sanduíche, né cara? Então você tem uma sala VIP Onde você pode comer de graça Faz total diferença E o cartão C6 Carbon Ele te dá 4 acessos por ano Nessas salas VIP da Lounge Key Totalmente gratuito E se você gastar os R$8.000 por mês Que já está no título do vídeo Você já consegue uma isenção da anuidade Então você consegue ter um cartão top Um cartão black Um cartão com limite alto Um cartão com uma pontuação alta Com acesso à sala VIP E sem pagar nada de anuidade Nada mesmo Desde que você gaste os R$8.000 ali por mês Ninguém gosta de pagar taxa, né? Então só não pagar anuidade Já é um bom benefício Com certeza Associado a todos esses outros benefícios Que são acompanhados Do cartão C6 Carbon, né? Eu até gravei um vídeo Trazendo 5 motivos Para não utilizar o C6 Bank Eu não tive uma boa experiência E... Esse cartão Eu, cara Não posso recomendar Mas o Antônio já tem esse cartão E super... Mas assim, cara Abrindo parênteses O C6 Bank Eu também Compatuo com a tua opinião De que não é bom usar o banco, tá? Tem inúmeros problemas já De dinheiro que saiu da conta Dinheiro que subiu Tem vários alunos que já passaram por isso Eu não recomendo usar a conta do C6 Bank Recomendo apenas usar o cartão de crédito, tá? Isso eu compatuo com a tua opinião fielmente, cara Ótimo, ótimo Então vamos para o segundo cartão Bora O segundo cartão aqui do vídeo Que é O Elon King Diners Club Esse já é um cartão listado aí Para segmento de alta renda Mas você consegue ele Sem ter alta renda também O Elon King Diners Club Tem uma pontuação excelente Já de 2.2 pontos por dólar gasto Correto, né? Com certeza Ele te dá acesso A sala Zips do Bradesco E também da Lounge Key Esse que é o principal benefício Do Elon King Diners Club Quando a gente pega o cartão, por exemplo Elon King Que é o cartão normal Você não tem acesso A sala Zips da Lounge Key Sem comprar passagem com cartão Você até consegue ter Mas existem algumas burocracias Para você conseguir ter acesso Agora o Elon King Diners Club Não Basta você apresentar o cartão Na sala VIP Que você já consegue ter acesso Te dá acesso para você Para um acompanhante E até para menor de idade E vários acessos por ano Também tem chip gratuito De internet Para viagem internacional Tem transfer para aeroporto Cara, é um cartão que tem muito Mas muito benefício no mercado mesmo Ele é um dos melhores cartões Hoje do Brasil Ele só perde para o Visa Eterno Que a gente vai falar nesse vídeo ainda também E para o BRB Dux Que é de um banco aí novo Um banco de Brasília Mas que a gente não trouxe para esse vídeo Porque não é tão fácil acesso A gente preferiu trazer cartões Que tem mais um fácil acesso Cara, falando um pouquinho Sobre esse cartão de crédito em particular Lá no site deles Algo que me chamou muita atenção É que me parece Que eles fizeram um direcionamento Muito para um pai de família Porque o que tem de benefícios O Wi-Fi grátis A alta emergência de carro E outros benefícios Que focam muito Para um pai de família Que tem uma condição financeira boa E está disposto A pagar uma anuidade Um pouco mais alta Para conseguir ter Todos esses benefícios E assim, cara Muita gente desconhece Os benefícios do cartão Por exemplo A bandeira Elo Tem até um benefício legal Que é para pet shop Eu tenho alunos Que já usaram essa assistência Uma assistência veterinária Onde economizaram R$800, R$700 Em procedimentos veterinários Que a bandeira do cartão inclui Então no site Você encontra os principais benefícios Mas se você abrir O regulamento completo Do cartão de crédito Tem uma série de benefícios Que você consegue usar No seu dia a dia Até assistência residencial Eletricista Chaveiro Tudo isso você encontra Dentro do cartão de crédito E dentro da bandeira Do cartão de crédito também Você tem que aprender A separar os benefícios Do cartão E os benefícios da bandeira O que eu mais vejo É o pessoal contratando Um cartão de crédito E não sabe O que aquele cartão de crédito Oferece Então por vezes Está pagando algum chaveiro Alguma coisa Sendo que o cartão de crédito Que ele utiliza Já dá esse direito Então é interessante Que a gente leia O regulamento Para conseguir saber Todos esses benefícios Então indo aí Para o terceiro cartão de crédito Esse é o cartão de crédito Que eu já tentei pegar Para mim Não fui aceito Mas no futuro serei É o Azul Itaucard Visa Infinity Esse cartão de crédito Ele tem uma pontuação Bem expressiva Ele traz aí Três pontos Por a cada Dólar gasto E o bacana É que eles têm Um multiplicador de pontos Para quem tem O programa Tudo Azul Eu tenho esse programa E o Antônio Também tem esse programa E com esse multiplicador A cada Um dólar gasto É convertido Em 4.5 pontos Então é uma pontuação Bem expressiva E além de todos Esses benefícios É um cartão black Que te dá Direito aí As salas VIP E muitos outros benefícios Principalmente associados A operadoras Cara O benefício legal Do cartão Miss and Finish É que automaticamente Você vira status Diamante na companhia aérea O que é o status Diamante? Você tem acesso A assento prioritário Dentro do avião Você consegue adiantar Seus voos Remarcar seus voos Sem pagar nenhuma taxa Você tem embarque Prioritário Você tem acesso A sala VIP da Azul Que tem em Lisboa Tem no aeroporto De Viracopos Cara Você tem franquia De bagagem gratuita Você consegue Três bagagens gratuitas Cada bagagem Hoje custa R$80 R$120 Dá uma série de benefícios Dentro da companhia aérea Que faz total diferença E além disso Por ser um cartão Miss and Finish Ele tem um benefício Muito bom Chamado Figuro proteção de preço Onde você consegue O reembolso Numa compra Por exemplo Imagina que você comprou Um iPhone hoje Por R$4.000 E dentro de 30 dias Você achou o mesmo iPhone Sendo anunciado Por R$3.500 R$500 mais barato Você fica Pô Paguei mais caro Agora tá mais barato O cartão Ele te reembolsa Esses R$500 Se você tiver comprado Com ele Ele tem um limite De até R$13.200 Por ano De reembolso E cara Isso te ajuda Demais Demais mesmo Você fica tranquilo De fazer uma compra E se você achar Mais barato Depois Você consegue o reembolso Além disso Tem seguro de Seguro proteção de compra Também Que é um benefício Onde por exemplo Se você comprar um produto E você for furtado For roubado Em 30 dias Em 45 dias Você consegue Uma indenização Do baú Daquele produto Que você comprou Tem uma série de benefícios Dentro da bandeira Visa Infinite Que são muito bons Junto com o cartão É Além de todos esses benefícios Que o Antônio trouxe Ainda tem outros também Tem 10% em desconto Nas passagens Da Tudo Azul Ganha duas diárias De um carro Da Unidas Que é uma operadora Bem grande Outra coisa muito legal Que eu esqueci É passagem gratuita Quem é diamante na Azul Ganha uma passagem Cortesia por ano Doméstica Aí tu pensa Pô Antônio Mas eu não quero uma passagem Cortesia pra ir pra São Paulo Por exemplo Aí tu se engana Se tu mora por exemplo Em Florianópolis Onde eu moro hoje Tu consegue comprar Uma passagem pra ti De Florianópolis Pra Fernando de Noronha E de volta E você ganha outra passagem Pra Fernando de Noronha Pra outra pessoa Ou seja Fernando de Noronha É dentro do Brasil E você ganha uma passagem De cortesia doméstica E de volta pra acompanhante Sem pagar nada mesmo Aprendendo aí Hacks E como ganhar de graça Sensacional Sensacional Então vamos pro próximo Cartão de crédito Que é o A Max TPC A Max TPC é um cartão Muito bom também Só que ele é um pouco Inferior ao Elon Lankin Da Enes Club Por que ele é inferior? Porque ele não dá acesso Às salas de Fetalão de Key E o Elon Lankin Da Enes Club Dá acesso Às salas de Fetalão de Key Porém em contrapartida Ele dá acesso Às salas de Fetalão da A Max O A Max TPC Pontua 2.2 pontos Por dólar gasto Pra gastos nacionais E 3 pontos Por dólar gasto Pra gastos internacionais Te dá acesso Às salas de Fetalão do Bradesco Acesso Às salas de Fetalão da A Max Que é da Centurion E outra série de benefícios Que a própria bandeira Te concede Além de ser um cartão Sem limite Pré-estabelecido O famoso cartão sem limite Que a galera gosta de comentar Perigoso Perigoso Mas quem sabe Utilizar o cartão de crédito Com sabedoria Consegue atingir Boas maiores Esse cara aqui É exemplo disso Com certeza Então o último cartão de crédito E não menos importante Eu acho que é o teu preferido Aqui Não sei É o Bradesco A Eterno Pra finalizar Esse é um dos cartões Mais tops do Brasil hoje É o segundo melhor cartão Do Brasil Ele tem um acesso Um pouco mais difícil Mas a gente não poderia Deixar de comentar nele aqui hoje Cara Cara O Bradesco Visa Eterno Tem praticamente Todo tipo de benefício Que você imaginar Transporte executivo Assistência pet Dentro da bandeira Sala VIP Toda sala VIP Praticamente você consegue Ter acesso Você consegue botar 5, 6 pessoas Da sua família Dentro da sala VIP Acesso ilimitado A sala VIP da lounge key Cara O cartão tem praticamente Tudo, tudo, tudo Mesmo Além de ter uma pontuação Excelente também Esse cartão hoje Ele é destinado A pessoas de private bank Ou seja Pessoas que tem Uma grande quantia Investida no banco O Bradesco Divulga publicamente Que pra você conseguir Ter esse cartão Você precisa ter 5 milhões de reais Investidos no banco Aí tu pensa Pô, tá maluco Quer falar pra milionária agora Só que Eu conheço diversas pessoas Que tem esse cartão Mesmo sem ter Um real investido no banco Por quê? Porque elas conseguiram Através de uma coisa Chamada relacionamento bancário O que é relacionamento bancário? É você literalmente Ter um bom histórico Com o banco Então você tem que pagar em dia Ter até anos de relacionamento Com o banco Ser amigo do gerente Mostrar uma boa reputação Ali dentro Então Além do requisito oficial Do cartão de crédito Você consegue ter os cartões Com relacionamento bancário também Se você pegar o Amex TPC Ele te pede uma renda mínima De 20 mil reais Pra você conseguir ele Mas você consegue ter esse cartão Ganhando 4 ou 5 mil por mês Com relacionamento bancário Eu tenho mais de 500 alunos Que conseguiram vários cartões De renda top Sem ter renda top Justamente por conta Do relacionamento bancário Bacana Agora a gente vai pra parte final Do vídeo Onde a gente vai fazer Um comparativo Entre todos esses cartões Que a gente aqui apresentou E no final Eu vou trazer o meu preferido E o Antônio vai trazer O preferido dele Bora Então vamos lá galera O nosso primeiro cartão Então apresentado É o C6 Black Ele tem uma anuidade No valor de 1.400 reais E a partir de 8 mil reais Mês Conforme já dito pelo Antônio A gente consegue uma isenção Na anuidade Depois a gente tem o Elon Nankin Com 1.260 Azul e tal Card Infinity 1.200 por ano Ou se gastar Mais de 20 mil reais Por mês Tu ganha anuidade grátis E se gastar 10 mil Tu consegue A anuidade Pela metade do preço 50% 50% né O TPC Amex Tá com 1.400 por ano E o Bradesco Etero Tá com 1.620 É o mais salgado né Mas Uma coisa que é importante Falar aqui cara É que todos esses cartões Você consegue isenção Da anuidade Tanto por gastos mínimos Quanto por relacionamento bancário Então não se assuste A ver um cartão desse E pensar Pô Vou ter que pagar 1.400 por ano De anuidade Não cara Eu tenho hoje Três cartões Black Na minha carteira Vários outros cartões De várias outras estratégias Tenho mais de oito cartões De crédito hoje Que eu utilizo direto E eu não pago anuidade Em nenhum desses cartões Então não se assuste Com essa anuidade Todo cartão Você consegue isenção De anuidade Perfeito Perfeito Então o T6 Black Tem 2.5 por A cada 1 real gasto Dólar 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 Elu Nankin 2.2 Azul Talcard 3 TPC 2.2 E o Bradesco Assustador 4 por Dólar Gasto Mas o Bradesco Não sei se Pro ano que vem Se mantém Esse 4 reais Pois é cara Pode ser promocional E o TPC É bom falar também Que pra gastos internacionais Se você gastar fora do Brasil É 3 pontos Por dólar Gasto Então ele aumenta E não apenas 2.2 Teve esse upgrade Recentemente Até o próprio Azul Italkar Visa Infinity Também Ele se aplica nisso Mas eu não trouxe aqui Só pra nível de comparação Que a gente está focando No público Brasileiro Então Tem um outro ponto importante Que é a próxima coluna Que de todos eles O único que se aplica É o Azul Italkar De Visa Infinity Que com o multiplicador de pontos Tendo o programa TudoAzul Pra quem gosta de viajar É algo que vale a pena E cabe aqui também Uma série só pra falar Sobre os programas De milhas aéreas Como Smiles TudoAzul Latam Pass A pontuação Vai pra 4.5 Mas é claro Que a gente vai ter Mais o custo ali De pagar todo mês Pra assinatura do clube Pra assinatura do clube Então Com base nisso A gente fez uma comparação Gastando 8 mil reais por mês E gastando 12 mil reais por mês Então vamos fazer essa comparação Só pra gente ver Quanto de fato Isso representaria Em pontos Pontos Lembrando que pontos Não é tudo Quando a gente busca Um cartão black Vem muitas outras coisas Atreladas ao cartão Que às vezes Vale mais a pena Do que a própria pontuação em si Com certeza Então o C6 Black aqui Gastando 8 mil reais por mês Num mês a gente teria 3.584 No Elon King Diners Club 3.184 Azul Itaucard 6.451 TPC Amex Platinum 3.154 E no Bradesco Ituron 5.734 Isso Mas é importante Salientar também Cara Que assim Esses pontos orgânicos Do cartão Eles representam muito pouco Na tua estratégia de milhas Eu por exemplo Já fiz mais de 3 milhões De milhas esse ano E nem 100 mil milhas Vieram do cartão de crédito Todas as milhas Vêm de operações Então também não dê muita Muita importância Para a pontuação do cartão Dê mais importância Para os benefícios dele Então por exemplo Aquele seguro proteção de preço Que eu mencionei Da bandeira Visa Ele te ajuda demais A ganhar dinheiro Nas estratégias de milhas Ele é muito mais importante Que a própria pontuação Do cartão de crédito Então a pontuação orgânica Que a gente chama de pontuação Que vem do cartão de crédito Tem esse nome de orgânico Cara Não é o mais importante Você não precisa A nossa Preciso me matar Para conseguir um cartão Com a pontuação muito alta Perfeito Perfeito E agora Fazendo uma simulação Isso no ano Gastando 8 mil reais por mês A gente teria Essa outra coluna Aqui E depois a gente fez Uma outra simulação Gastando 12 mil reais por mês E quantos que a gente teria Num ano De toda essa pontuação O que mais seria vantajoso Apenas considerando Pontuação Seria o azul Itaucard Vida Infinity Vindo em seguida Pelo Bradesco Então aqui a gente consegue Fazer só uma breve simulação Mas é como O próprio Antônio disse Essa pontuação orgânica Não é dessa maneira Que a gente mais ganha milhas Comigo também não foi diferente Eu ganhei mais milhas Fazendo Algumas compras E depois revendendo Do que Com o próprio cartão de crédito Com certeza Então com base Nessas opções aqui Antônio Qual é a tua preferência? Cara No meu ver hoje O melhor cartão de crédito Sem sombra de dúvidas É o Visa Eterno O Bradesco Eterno Só que é o cartão Mais de difícil acesso Logo de cara Você não consegue ele Agora os outros São todos cartões Que você já consegue Logo de cara Ou por relacionamento bancário Ou por renda comprovada E dos outros Com certeza O melhor na minha opinião É o El Nanking Diners Club Tá disparado Bacana Bacana Eu vou discordar Do meu amigo aqui Mas tá tudo bem Eu prefiro No meu caso O Azul Italkard Visa Infinity Por conta de todos os benefícios Que ele traz E também por conta da pontuação Que é uma pontuação Bem expressiva Então eu optaria por esse Porque já tenho O clube Gosto das opções Que tem ali E gosto também Da companhia aérea Então Era isso que a gente tinha Pra hoje Queria mais uma vez Agradecer o Antônio Pela participação Foi muito especial Tamo junto Obrigado pelo convite E a gente espera Que vocês tenham gostado Do vídeo Aproveita também Pra se inscrever Lá no canal do Antônio Se inscreve aí No meu canal E nos segue também Lá no Arroba Devinvestidor E no Até deu um branco agora 1% investidor Aí rapaziada Então é isso Galera Muito obrigado Até a próxima Valeu Tamo junto Tchau